Como mostramos aqui no RDTV na semana passada, contrariando o posicionamento do Diretório Municipal do PSD, Carlos Brito aceitou o convite do Prefeito Mauro Mendes do PSB para assumir a pasta de esportes de Cuiabá. Decidido, o novo chefe da pasta quer participar das decisões envolvendo as obras da Copa de 2014 na capital e promete reformar os mini estádios, mesmo com um orçamento enxuto. Carlos Brito assume a pasta de esportes, faltando menos de dois anos para os Jogos da Copa do Mundo em Cuiabá. O convite, feito pelo Prefeito Mauro Mendes do PSB, surpreendeu, já que ambos foram adversários no processo eleitoral do ano passado. O PSD tem uma posição de independência, vai mantê-la, contudo nós vamos estar participando aqui da administração e vou buscar o apoio de toda a bancada do meu partido, como os demais, para ajudar a vencer os problemas que Cuiabá tem. O ex-diretor de infraestrutura da extinta AG Copa, hoje SECopa, afirma que apesar do processo de realização do Mundial ser de responsabilidade do Estado, a gestão municipal deve estar mais ativa durante a preparação do evento. A Copa do Mundo, se um dia ela foi um projeto de governo, não pode sê-lo mais. Então hoje a cidade precisa tomar conta do que é dela. Então a Copa do Mundo é um evento e esta oportunidade tem que ser para cada cidadão nosso. Então a prefeitura precisa fazer a sua parte. Com um orçamento de 10 milhões de reais, sendo que 7 milhões já estão comprometidos com a folha de pagamento, o novo secretário pretende agregar recursos por meio dos fundos municipais. Estabelecer algumas medidas que possam, de maneira mais urgente, dar melhores condições de trabalho e com o tempo nós vamos procurar estruturá-la da melhor maneira e também não ficar só dependente da estrutura da prefeitura. Buscar os ministérios, buscar a parceria com o governo do Estado, buscar os parceiros privados, as possibilidades legais que temos para capitalizar e poder com isso desenvolver as muitas ações que a cidade precisa. Outro ponto destacado é a valorização dos 31 ministádios de Cuiabá. Brito afirma que a reforma destes pontos deve ocorrer durante a gestão. Então nós vamos dar a estrutura, o equipamento público, que são os ministádios, os ginásios precisam ser reestruturados, as praças, e estimular que a comunidade participe. Então nós vamos trabalhar no sentido de fomentar isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto